E aí, gente! Gente, vocês assistiram todas as lives Agora a gente soltou a última live A referência E já estão todas liberadas nas plataformas digitais Pra você baixar no telefone Pra você curtir no teu carro É isso aí, tá linda demais E logo, uma surpresa bem legal pra vocês Você vê Na Casa Tem Vida É o meu sustento O ar que eu respiro Não vivo sem ti Sabe aquele momento teu e de Deus Uma adoração que você se entrega Eu falei, meu Deus do céu E eu não sociei até muito de... Nos outros CDs eu não tinha uma canção de adoração mesmo Mas essa canção, sei lá, quando eu ouvi eu falei Não, eu vou interpretar ela Ela é um romance pra Deus É uma declaração linda E é onde eu tô indo O pessoal tá cantando junto Ah, tô muito feliz de novo Precisava desse CD na minha vida Ai, gente, sempre é bom estar aqui Eu já fiz de propósito Fiquei uns três meses sem vir aqui Pra quando vim, o pessoal sentir saudade de mim E é isso que eu senti muito amada hoje Sempre assim, é uma família aqui, gente A MK, vocês olham, vocês imaginam Meu Deus, a MK, como será que é? É uma família, a gente sente em casa Valentina fica no colo de todo mundo Vendo gaitinho E é bem assim, é maravilhoso estar aqui com vocês Sempre obrigada por esse amor Por esse carinho Inclusive Uh, 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 uh Não precisa Ani